Fala galera, beleza com vocês? Eu estou de volta aqui, eu sou o Cado E estou aqui mais uma vez para falar dos filmes indicados ao Oscar de melhor filme de 2018 E o filme de hoje é The Post, A Guerra Secreta, que é dirigida por Steve Spielberg Claro né, ele tem que estar neste meio Se inscrevam se vocês não forem inscritos, eu falo isso em todos os vídeos galera É sério, se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos A produção aqui tá rindo de mim, mas é verdade Ativem o sininho porque daí vocês não vão precisar mais que eu fique falando Se inscrevam no canal, sabe? Porque vocês já vão ter ativado o sininho Aí toda vez que a gente soltar um vídeo, vocês já vão receber notificação do meu canal Esse filme, ele retrata sobre a guerra do Vietnã É aquela época em 1966, quando os Estados Unidos teve aquela guerra com o Vietnã Só que o Vietnã acabou vencendo a guerra E os americanos, o governo americano sabia que os Estados Unidos iria perder a guerra pro Vietnã Mas mesmo assim, pra eles não arregarem, pra eles não derem um passo pra trás E falar, vamos parar com tudo, vamos parar antes que dê mais merda E o governo não, continuou mandando soldados, tropas para o Vietnã e todo mundo acabou morrendo E a maior parte da história é a imprensa investigando o que realmente aconteceu Naquela época da guerra do Vietnã com os Estados Unidos E que muitas, né, que a população não sabia, coisas que só o governo sabia Eu não posso falar muito senão vou dar spoiler aqui Começa em 66, no Vietnã E depois a história passa pra 1971, pra Washington DC Que é onde acontece tudo, né, eles vão investigando Como é um filme de época, é muito interessante você notar a fotografia Porque realmente parece que foi feito naquela época O filme é do ano passado, 2017 Mas realmente parece que ele foi feito nos anos 60, 70 A iluminação, cor, paleta de cores, então tá tudo perfeito O cabelo dos personagens tá tão perfeito Sabe quando você baixa aquilo naqueles cabelos antigos e você fala Putz, esse cabelo é dos anos 60, então Os objetos, né, pô, a direção de objetos foi muito bem produzida Todos os objetos da época, porque é muito difícil fazer um filme de época Porque você tem que correr atrás dos objetos Nesse filme os protagonistas são Meryl Streep e Tom Hanks Os dois, como sempre, brilhando demais Meryl Streep, se eu não me engano, é a vigésima primeira vez que ela está sendo indicada ao Oscar Ela já venceu o 4 E rapaz, ela é uma forte candidata para este ano, de 2018 Não é à toa que ela foi indicada 21 vezes, né Já venceu o 4, mas não sei se ela vai vencer o Oscar de melhor atriz Ah, ela venceu já 4 vezes, já foi indicada 21 vezes Não importa, ela é boa, ela merece Só não sei se ela vai ganhar este ano, mas ela é uma muito boa Ela passa muito o sentimento Tem horas que ela tem que tomar decisões, o personagem dela toma decisões Que tipo, é vida ou morte E você, como telespectador, fica lá e fica Vai, e aí? O que você vai escolher? Tipo, você fica na pele dela, digamos assim Tom Hanks também está nesse filme Não está indicado ao Oscar, mas poderia E não sei por que não indicaram ele Porque o cara mandou muito bem, como sempre Ele já tem um Oscar, mas mesmo assim Eu acho que ele deveria sim ter ele indicado para este filme É aquele cara mais solto, mais charmoso Trabalhador, que ele pensa muito no trabalho dele É um líder, né? É ele que toma conta de praticamente tudo lá da imprensa Do jornal A trilha é do John Williams Nada que chame muito a atenção Mas o John Williams está indicado ao Oscar de melhor trilha sonora Pelo filme Star Wars E não pelo The Post A cor do filme, como eu disse Ela é muito de época E isso traz mais realidade E você acredita mais no que está acontecendo E a história, lembrando que é uma história real O filme, ele conta a história real O que realmente aconteceu naquela época Eu vou falar três cenas muito interessantes do filme Mas sem dar spoiler Uma delas é o presidente Nixon Dos Estados Unidos Ele foi retratado no filme Todas as cenas que ele aparecia Era no telefone De costas Para a câmera E atrás da janela Então, tipo, a câmera estava do lado de fora do prédio Aí você via a janela E via ele lá de costas Para a gente No telefone É uma forma que o Spielberg teve De retratar o presidente Tipo, como se ele não estivesse nem aí Para o que estava acontecendo E foi esse jeito que ele mostrou Para a gente para o filme Me deu a entender isso muito bem Uma outra cena legal É uma das primeiras cenas do filme Se eu não me engano Acho que é a primeira cena Da floresta Enquanto está chovendo muito E eles gravaram Numa floresta De noite E tem tiroteio lá na floresta Meu Caramba Essa cena é incrível E tipo, os soldados Eles vão para essa mata Está chovendo Então você consegue Então você consegue Sabe, ouvir o barulho da chuva Perfeitamente Caindo nas folhas E como foi filmado isso O jeito não é como fazer O jeito que foi filmado isso Foi sensacional A cena final Para quem já conhece a história Que aconteceu realmente Vai entender perfeitamente O que aconteceu Na última cena O que está para acontecer E o filme termina Nessa cena Tipo, não teria outro Outro jeito de terminar o filme A não ser esse Porque ficou muito bom E quem já conhece a história De verdade Sabe o que vai acontecer Daquele momento Que acaba o filme Para frente Assistem Está nos cinemas ainda The Post Concorrendo ao Oscar De melhor filme de 2018 Filmaço Super indico E é isso aí galera Muito obrigado Por terem assistido Curtem Por favor Aperta aquele joinha Que está aqui embaixo Do vídeo de vocês Sabe, não vai custar nada É uma boa ação Que você está fazendo Compartilhe Para aqueles fãs de cinema Fãs do Oscar Então é isso aí galera Muito obrigado E não percam Os próximos vídeos do canal Aqui na Rio Filmes Valeu